Salve como é que vai Amigo, aguantei Um ano mais Posso sentar um pouco Faço o favor A vida é um dilema Nem sempre vale a pena O que é que há Após a vida por mim Meu Deus, por quê? Nem Deus sabe mentir Deus é bom Mas não foi bom pra mim Todo amor um dia chega ao fim Três É sempre assim Eu desejo ao contrário Garçom mais dois Não sei quanto eu lhe paro Se vê depois Estou desempregado Você está mais velho É... Vida ruim Você está bem disposto Também sofri Mas não se ver oposto Pode ser Você foi mais feliz Bem mais forte com a minha atriz Pois é... E o bem pra frente é que se anda Você se lembra dela Você se lembra dela não Não se esquece Lá atrás Na morte Na morte a gente esquece Mas no amor a gente vive em paz Ah, Deus Toma mais um Já mulei bastante De jeito algum Muito obrigado a mim Não tem de que Eu... Por você ter me ouvido Amigo entre essas coisas Ah... Tome um cabrão Sua miséria basta Pode faltar O apreço não tem preço Eu vivo ao Deus Dará O apreço não tem preço Eu vivo ao Deus Dará O apreço não tem preço Eu vivo ao Deus Dará O apreço não tem preço Não tem preço Não tem preço Então é o amor É isso